Esse aqui tem mais torque e quer se ir, não tem? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Este Jetta está sendo o que? Está sendo sorteado lá. Eu não estou sendo sorteado, é o Jetta ou o animal? Ah, tá. Ui! O Jetta está sendo sorteado, o Dub dá de graça mesmo? E é isso aí. Mas aí, dispara. Está o primeiro link da descrição aqui, se você quer ganhar esse carro de graça, então corre lá que dá tempo. E é isso aí rapaziada, estamos na Avenida Europa, muito carro raro, muito acelero da hora, vocês gostam, sempre pedindo para a gente voltar com esse tipo de conteúdo, e aqui estamos. E aqui estamos para vocês. E adivinha rapaziada, nesse vídeo em especial, eu dei um acelero numa Lamborghini Galhardo Performance, não sei. Ah, nunca nem vi. Então, desculpa a gravação de tetraplégico, porque quem grava é ele. Eu tive que gravar com essas mãos que não mexem, mas ficou muito boa. Fechou? Tamo junto, e bora pro vídeo. Ô, nego, deixa eu dar uma volta. Você pode o que você quiser, você e o Duby é coração. Aliás, eu devo um parabéns pra ele, foi por isso que eu mandei beijo pra ele aquela hora. Eu queria mandar aqui no... Tá gravando? Tá gravando. Eu queria mandar no vídeo parabéns pro Duby, desculpa eu não ter ligado no dia, eu tava com uns problemas pessoais, mas... Beleza. Eu te amo. Esse é pra ele? É, ó. As coisas que a gente fez... Foi natural, né, que começou a gravar, né? Tipo, e aí, beleza? Como é que você tá? Ô, mano, satisfação, cara. Eu tenho você aqui, mano. Caiu a chave da Lamborghini aqui, desculpa. É, mil reais pra arrumar agora. Eu sou rico! Esse carro aqui. Uracan Performante, Spider, só 680 cavalos, 5.2 V10, e a gente vai envelopar, né? Vai envelopar? Inteira. Caramba, mano. Cara, e pode dar um spoiler da cor, como é que é? Não, não, deixa pra depois. Deixa pra ter panela. Vamos, vamos, a gente vai presenciando aí. Vai, vai. Vai postar no seu Instagram, né? Vai, pode acompanhar tudo lá no WTS.Envelopamentos. Tá aparecendo aqui no vídeo. Bom, você vai querer andar? Óbvio! Sai no gatão! O que? Vamos gravar ou não? Se vocês querem que esse canal saia no canal... O quê? Você é burro, cara. Se vocês querem que esse carro saia no canal, comenta aí embaixo, beleza? Vai lá, mano, vai morrer aí, ó. Olha lá, aquela famosa. Tá, volta, por favor. Eu vou mandar até o último. Ui! 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 Eu falei com a cara, eu acho que você... É, acho que eu não tô lá. Eu falei com a cara, eu tô lá. como vocês podem ver tem pouco carro de rico passando aqui pegar meu é sim você vai ver você vender aquela ferrari não dá para encher o tanque desse carro é carro de homem né pai é carro de moleque não você não falou de uber trouxa acabei de chamar um melhor é boa tá bom isso aí nem não aí ó o igual da bruto é esse que eu falei para vocês nos stories mas eu agora calculando volta ali alguém me ensina a desligar isso alguém sabe o samurai da chave aí eu vou dirigir claro a gente vai chegar em lugar nenhum com você do barba rapaziada eu acho que não vai dar certo gravar mas eu vou tentar para vocês você viu os pregos aqui no chão né e eu tô voltando por causa disso calma aí você tem cara de rico minhas pernas tremeu pior é que nem mexe é isso que é muito engraçado ele tá no o lep ele vai para frente será que é a esporte e aí e esse aqui tem mais torque que se não tem não dá para falar né borsa o bagulho eu tô vendo viu o react seu dessa vez agora e eu vou pra você foi muito bom eu vou botar o fim que eu tô até 6 já tô até meio perdido rapaziada é a coisa mais fudida que você já tá na vida ou não é a coisa mais fudida que eu já dirigi mano é o vento na cara eu rompo na orelha é só que eu tô vendo ó a gente vai ficar com a mão Meu pescoço tá doendo, juro por Deus, velho. Caralho. Vocês já viram tudo isso ali, ó, de frente, marado, olhando? Deixa eu virar a câmera de novo. Ó. Nossa, velho, que bagulho. Caralho, velho, adrenalina sobe rápido demais. Mano, por isso que eu falei, o coração tava agitado, mano. Tipo, a sexta ou sétima vez que eu tô, tipo, já, e eu ainda tô, tipo... Mano, o bagulho é muito Lamborghini, né? É isso que eu, eu acho que eu falo, por isso, assim, as vezes os caras falam, tipo, ah, por que uma Lamborghini e não uma Porsche que eu prefiro, né? É por isso, ó. Não dá pra gravar. O vídeo vai ficar todo bagunçado. Meu Deus, você vai envelopar esse carro, pode falar, não é? Vamos, vamos, a gente vai envelopar. Não vou falar a cor ainda, porque... Quem quiser é só seguir, né? É mais fácil. Mas, assim, vai ficar legal. Vai ser exclusiva? Não, não, o cara é bem simples, na realidade. Na realidade, é porque ele gosta de preto mesmo, então... Vai ser um dos tons. Só que não. Um cara simples vai comprar, com certeza, uma Lamborghini amarela conversível. 2,4 mil. 2? 3 mil. Se é um retrovisorzinho, vale mais que o VTR. Mais que o S&I também. Tô igual. Provável. Caralho, viado, o bagulho não para. E olha aqui, saca só, você vai andar, ó, você andando devagar, ó, sente só. É de boa, né? Mas você não viu? Não é de boa! Não é de boa! Não tá. Não é de boa esse carro. Já entendi, esse carro não deixa você andar de boa, ele pede. Aparece no painel, por favor, acelere, com certeza, velho. É tipo isso, não deixa de pisar. Esse carro não faz quilômetros por litro, faz felicidades por quilômetros. Mas eu sei que já desceu um pauzinho e meio. Que gostoso. E tipo, eu só subi e desci a Europa duas vezes. Mas é sério, eu nunca passei por uma situação que tanta gente olhasse pra mim. Eu não sou bonito, nunca tive dinheiro, né? Isso não é possível de acontecer. Mano, mas pode te falar um bagulho, de verdade? Eu acho que deveria comprar uma, combina muito com você. Eu dirigi bem, não dirigi? É isso que eu tô falando, eu segurei bem. Não, mas a sua cara combina com o carro. Eu acho que a gente se inteirou muito bem, eu e ela. Eu vou pedir pra ele me dar. Por que não? Vai que... O não a gente já tem! Ele compra outro Lamborghini pra ele se ele quiser. Olha lá o cara. Olha, olha pelo retrovisor. Só a vista, maravilhosa, velho. A entrada de ar, aerofólio. A entrada, a saída de ar é de gol, né? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu vi. Você não fez essa piada no vídeo. Olha o cara de Ferrari. E aí, rapaziada? Ferrari ou Lamborghini? Comenta lá embaixo se vocês preferem. Ferro ou Lamborghini? Eu sou do time da Lambo, velho. Tava falando isso antes do... Na primeira passagem que você fez aqui, eu falei, Ferrari é legal, mas Lamborghini tem muito mais... É essa coisa mais bruta que eu acho mais legal. Que é, por exemplo, assim, a Ferrari tem também. F40 e tal. Mas hoje em dia eu acho ela mais Nutellinha, sabe? Tipo, com o McLaren, sabe? Eu acho a Lamborghini com mais essência, velho. Isso não é uma reclamação aí, gente. Isso é só um comparativo. É, exato. Não é reclamação. Eu vou ter que tentar estabilizar com o nariz, velho. Porque não dá. Se eu tento segurar com as duas mãos, eu não seguro que eu caio. Olha o que do outro lado ali, ó. Puma. Puma antiga. Já viu puma novo, mano? Tá bonito pra caralho. Não vi, não. Ou se vi, não percebi. Tá bonito pra caralho. Eles vão lançar ainda, né? Tá só não. 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 Rapaziada, vocês só vão um dia entender o que eu tô saindo. Nossa, da puta que pariu, dá pra ouvir ele chegando. Meu Deus do céu. Eu vim do meu apartamento pra morar num desse, velho. Eu vim do rim que ainda sobra um fígado, meio fígado, um rim. É, que só tem metade, né? Um pulmão, uma córnea, será que dá? Rapaziada, não tem como eu falar nada. Vocês só vão entender o que é estar aqui dentro no dia que vocês estiverem aqui dentro, na moral. Eu tô ficando tonto já. E assim finalizamos o vídeo aqui na Avenida Europa, com muito carro da hora. Não esquece que amanhã tem mais vídeo. Tamo junto. E é nóis.